Aí chega a terça-feira de carnaval e o que você faz? Você convida amigos, familiares para um almoço muito gostoso na sua casa. E bate papo daqui, bate papo de lá, come, bebe e o pessoal vai embora. E quando você se depara tem uma louça enorme na pia. E você sabe que lavar a louça não é algo agradável. E você diz para você, deixa acumular mais um pouco, depois eu lavo. Por quê? Porque o prazer de descansar está sendo maior do que a dor de lavar a louça. E isso chega num ponto em que a louça se acumulou tanto que a dor de ver aquela louça que não tem mais lugar para colocar nada, fica tão grande que sabe o que acontece? Você vai lá e lava. E o fato é de comparação de dores. A dor que você sente de lavar a louça neste momento é maior do que a dor que você sente de estar olhando para ela. E o que acontece? A pia está controlando você ao invés de você controlá-la. Isso acaba virando um ritual, um inimigo silencioso. Algo que cresce dentro de você e você passa a agir sempre da mesma forma. E a pia acaba dando a dor e você vai lá e lava. Ou a bagunça do seu quarto traz a dor e você vai lá e arruma. Ou um trabalho de conclusão da sua faculdade traz a dor e você vai lá e finaliza. Até o mundo controlar você e você entrar em ação de acordo com os estímulos que o mundo dá para você. Se liga, como seria se esse estímulo partisse de dentro de você e você controlasse esse efeito de dor e prazer e inserisse um ritual de passar pela dor momentânea e curtisse o prazer de longo prazo. Saiba que isso existe porque é só você entrar em ação e iniciar o seu dia fazendo as coisas que você não gosta e não quer fazer. E você vai sentir o seu dia mais leve, prazeroso e talvez mais produtivo. E bora viver a vida em sintonia e movimento. Bye!